Aproveite cada minuto e cada segundo Se a��irta pode rastrear Vão te levar pra outro planeta Joga pra lua vai Joga essa bunda vra Joga pra lua vai Joga essa bunda vra Joga Essa bunda vra mancara ouation 번째 Ajauthorra Ela paide de rua настоящa D房 by Que é de vitória da conquista Levanta as duas mãos De longe eu te avisei De longe eu te avisei Batei uma sintonia Mas porque eu viajei Agora, agora Vou te buscar, vou te arrastar Vou te levar Pula, pula, pula Joga pra lua, vai Joga essa bunda, vai 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 É no baile de rua que ela se acaba Se acaba Ela ficava louca, ela se acaba Se acaba É no baile de rua Senhoras e senhores Atrasindo pra vocês A minha banda Joga pra lua, vai Joga pra lua, vai A gente mora pertinho, até o mesmo poder dele Que nasceu pra ser feliz, e agora, 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 agora Eu te deixo forte, galera do camarote Galera da pista, eu te deixo forte Bota a mão na parede, bota a mão na parede Aí filozes, bota a mão na parede Bota a mão na parede, bota a mão na parede A Bento Índio na área de São Paulo Tu vai tomar sem parar Quem viu o trabalho é boiú, dá um grito! A gente mora pertinho, até o mesmo DVD Olha pra cá, olha pra cá pra dar coreografia, vai, vai, vai! Bota a mão na parede, bota a mão na parede Bota a mão na parede, bota a mão na parede Bota a mão na parede, eu te deixo forte Bota a mão na parede, bota a mão na parede Bota a mão na parede, bota a mão na parede Bota a mão na parede, bota a mão na parede Por favor, olhe pra seu lado Olhe pra seu lado Abraça a pessoa que tá do seu lado Abraça a pessoa que tá do seu lado Diga eu te amo Ela virou de vez Tá pensando que eu sou Agora! Do cavalinho Vai, 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 vai Do cavalinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha o pototo Vai, vai Segura a gatinha Se não dá Bota, bota, bota Vai, vai Da palmadinha, vai Da palmadinha 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 Eu quero ver vocês Essa mulher Ela virou de vez Senhoras e senhores Bota a mão na frente Bota a mão na frente Bota a mão na frente E vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Do cavalinho Vai, 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 vai Olha o pototo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segura a gatinha Vai, vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha o botote, olha o botote vai Botote, botote, botote Segureゃ assim Botote, 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 botote Ta palmadinha, ta palmadinha Na palmadinha, ta palmadinha Vem da palma Vem da palma de ar Vem da palma de ar Vem da palma de ar Era nessa música, era nessa música Agora sim, abraça que tá do seu lado Abraça, que não trabalha amanhã Abraça, amigo Abraça, abraça É que ontem eu tava em casa e ela falou Boa nenhuma, não tava na rua Boa nenhuma, não tava na rua Boa nenhuma, não tava na rua Isso, ó Um, dois, um, dois, um Eu quero mim Pra minha cara Porra nenhuma, tu tava lá, eu vou lá 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 Ela fala que eu não presto Eu fiz o meu personagem Que minha vida é putaria Eu não vou voltar pro lado Só quem vai sair daqui de manhã Na volta a mão, na volta a mão Eu quero ouvir Um, dois Quem tem um vizinho socoqueiro Um padrão chato Desabafa, desabafa Diz aí Porra nenhuma, tu tava lá, eu vou lá 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 Quem tá curtindo o som do Lincoln faz barulho